Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, depois de meses e meses e meses pedindo, eu decidi finalmente ensiná-los a mágica da intro do canal. Mas antes eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. No dia 1 de dezembro de 2019, eu lançarei mais um curso de cartomagia profissional. E galera, é sério, esse curso está de um nível assim, ó. Vocês podem utilizar como base as mágicas que eu ensino aqui no canal comparado ao que você encontra no YouTube. Geralmente eu ensino variações de mágicas que você não encontraria por aqui. Então, digamos que as mágicas que eu ensino no canal está nesse nível aqui e as mágicas que eu ensino no curso está aqui. É um nível superior, é um nível profissional pra cima. E agora eu vou dar uma cutucada em alguns mágicos aí que já lançaram alguns cursos dizendo que eram cursos de mágicas profissionais. E no curso eu estava ensinando a fazer double lift, mágica da carta ambiciosa, mágica das cartas gêmeas. E, mano, quanto curso que eu já não vi que fez isso. Que falou que era um curso de mágica profissional, que você ia se tornar um mágico profissional. E quando você vai ver, só tinha a mágica que você encontrava no YouTube. Nesse meu curso eu garanto, eu tenho certeza absoluta que não tem nenhuma mágica lá que você vai encontrar no YouTube. Porque são mágicas que eu aprendi em alguns livros, que eu aprendi em workshops de mágicas, em eventos. Que só você estando lá presencialmente você iria aprender. Então é um curso que só ensina mágica profissional, eu garanto a vocês. Sem contar que eu também não tenho algumas frescuras que outros mágicos têm de não querer ensinar algumas mágicas. Eu não sei porque eles têm isso, tem alguns mágicos que falam Ah, eu não vou ensinar essa mágica porque é uma mágica muito avançada pra você ensinar. Não, não, é mentira. Ele simplesmente não quer que você saiba essa mágica porque ele quer guardar essa mágica pra ele. Ele quer que só ele saiba o segredo dessa mágica. Então, cara, eu acho isso daí muito ridículo. Então, nesse curso eu vou ensinar as mágicas que eu mais gosto de fazer, sendo bem sincero. Todas as mágicas que estão lá são mágicas que eu coloco no meu repertório de mágica. Porque, cara, são mágicas... da hora. O curso tem um total de 40 aulas e nelas eu ensino sutilezas de performance pra você deixar a sua mágica mais natural. Eu dou dicas de apresentação e, claro, que eu também ensino alguns efeitos de mágica, que no caso são os melhores efeitos de cartão magia que vocês irão encontrar. Como eu disse, tem um total de 40 aulas, mas eu não ensino 40 mágicas. Eu ensino o total de 60 mágicas. Então, é muita mágica, cara. É mágica pra caramba. Somando todas as aulas, o curso tem um total de 13 horas. Então, se você decidir assistir o curso inteiro de uma vez só, você vai ficar muito tempo na frente do seu computador. E ao concluir o curso, vocês ganharão um certificado do canal autografado por mim de cartomagia. Então, vocês meio que ganham um certificado de cartomago. Isso é bem legal. Então, se preparem que no dia 1 de dezembro de 2019, esse curso será lançado pra vocês. E caso vocês estejam pensando em comprar um baralho pra você realizar seus efeitos de mágica, seus floreios de cardistry, passa no primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o site da Koji Cards. E quando você for realizar a compra do baralho, não esqueça de utilizar o cupom de desconto do canal, que é EUC10. Certo? Que aí você terá desconto na sua compra. E agora sim, sem mais enrolação, vamos pro tutorial da mágica da intro. Nossa, que emoção. Vamos lá. Galera, hoje eu ensinarei a mágica da intro, que como vocês conhecem, na lateral do baralho aparece o nome que é escolha, e depois uma, e depois carta, e desaparece por completo na lateral do baralho. Essa é uma mágica que durante muito tempo, muita gente disse que era edição de vídeo, ou então corte de câmera. Mas não. Isso daqui é realmente uma mágica que eu aprendi num DVD chamado 52 Shades of Red do Xinglin. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não ia ensinar essa mágica pra vocês, mas vocês me convenceram pelo cansaço. Por que que eu não ia ensinar essa mágica pra vocês? Porque é um gimmick que só é legal de ser feito pra câmera. Claro que dá pra fazer frente a frente com uma pessoa, mas não é muito legal porque precisa de um gimmick, precisa de um preparo no baralho, e não vai ser sempre que você vai querer andar com isso daqui em mãos. Então, isso daqui é um gimmick muito específico e muito complexo de ser feito. Eu vou mostrar agora pra vocês. Aí você fala, tá, mas então por que você fez esse gimmick? Eu fiz esse gimmick porque eu faço vídeos pra internet. Eu achei interessante utilizar esse gimmick como introdução do canal, igual vocês veem em todos os vídeos. Certo? Então, vamos agora, assim, mais enrolação pra como que funciona o gimmick. Eu vou primeiro mostrar como que é o gimmick, como que ele funciona, e depois eu mostro pra vocês como é criável. O gimmick é basicamente isso daqui. Uma carta que fica na base do baralho, que na lateral tem outro pedaço de carta preso por um durex, onde dobrando aparece a palavra carta, que é a última palavra que aparece na frase da introdução, né? Que é escolha uma carta. E por cima do baralho vem esse gimmick aqui, que é basicamente a mesma coisa, só que ao invés de estar escrito carta, está escrito uma, certo? E aqui por cima tem uma espécie de flap, que está escrito escolha. Que aí ele desaparece, forma o uma, depois eu escondo o uma e aparece carta. Então, na prática, ficaria mais ou menos assim, ó. A última palavra fica aqui embaixo, certo? A segunda palavra fica aqui por cima, e o flap por cima de todas elas. Mais ou menos assim. Ah, uma coisa interessante. Aqui na parte do flap, onde está a primeira palavra, aqui embaixo tem um formato de dedo. Não sei se vai dar pra ver na câmera, mas tem exatamente o formato da ponta do meu dedão. Por quê? Pra que eu consiga soltar esse flap com mais facilidade, porque pra fazer essa primeira parte da mágica acontecer, pra fazer com que a palavra escolha desapareça, e no lugar dela apareça uma, eu preciso soltar esse flap. Então, com o formato de dedo aqui embaixo, ó, é só eu arrastar o dedo pra baixo, que o flap automaticamente sobe. Mais ou menos assim, certo? Então, com esse formato de dedo aqui, fica um pouco mais fácil de desaparecer com a primeira palavra. Então, a primeira parte da mágica é essa daqui. Eu arrasto o dedão pra baixo, e ao mesmo tempo eu chacoalho o baralho pra ocultar o flap, né? A movimentação dele. Então, eu chacoalho o baralho mais ou menos assim, e solto a carta. Depois, pra fazer desaparecer o uma, com o meu dedo indicador que está aqui por cima do baralho, eu puxo a carta pra trás. Mais ou menos assim. E com a mão que está aqui por baixo, eu mantenho pressionado a palavra carta, que senão ela vai esconder junto, e aí a mágica vai dar errado. Então, é bem simples. No começo, eu estou com a palavra escolha, aqui por cima, eu simplesmente chacoalho o baralho, e faço desaparecer. Depois, eu puxo a palavra uma pra trás, fazendo aparecer a palavra carta. E depois eu faço a mesma coisa com a palavra carta. Meu dedo indicador da mão oposta está aqui por baixo, é só eu puxar a carta pra trás. Certo? Então, é assim que funciona a mágica. Não sei se a câmera está muito longe, mas, visto de frente, ficaria mais ou menos assim, ó. Palavra escolha, aí eu chacoalho, faço desaparecer, depois faço desaparecer a outra, e a última por final. Então, esse daqui é o gimmick. É um gimmick bem complexo, que, se você não tiver uma utilidade pra ele, é inútil de você fazer. Sendo bem sincero, é muito inútil esse gimmick, se você não tiver já uma função estabelecida pra ele. A minha função, como eu disse, era utilizar de introdução do canal. Mas, depois que eu gravei a introdução, eu nunca mais utilizei esse gimmick. Então, é um gimmick que você praticamente não vai utilizar. E como que faz pra construir esses dois gimmicks aqui? Antes, eu vou falar os materiais que você vai precisar pra conseguir construí-los. Que, no caso, seriam três cartas, certo? Você vai estragar essas três cartas pra produzir esse gimmick aqui. Você também vai precisar de tesoura elástica, que é isso daqui, ó. Não sei se vocês conhecem, mas isso daqui é conhecido como linha pra amarrar isca pra pesca. Não é nylon, porque nylon é transparente e duro. Esse daqui é transparente, fino e é elástico. Por isso que o nome dele é elástico, ó. Olha o tamanho do pedacinho. Não sei nem se vai dar pra ver na câmera, mas é um pedacinho bem pequeno que ele estica bastante, ó. É como se fosse um elástico mesmo. Então, isso daqui se chama elástico, que eu vou deixar aí na tela uma imagem dele, que você encontra em loja de pesca tranquilamente. Você também vai precisar de durex, certo? O durex é uma coisa muito importante. Vai precisar de régua, papel e uma lapiseira 03, que é uma ponta bem fina pra você depois produzir essa parte aqui. Mas eu vou falar disso mais pro final da construção do gimmick. Então, vamos primeiro começar por esse gimmick aqui, que é o mais fácil de ser produzido. Como vocês conseguem ver, essa parte aqui é como se fosse a lateral dessa carta aqui. Então, é só você cortar a lateral da carta e passar ela pra esse lado. Então, é bem simples, ó. Você vai fazer isso daqui, ó. Na carta Biscow tem essa linha aqui, ó. Vocês conseguem ver essa linha. Então, segue ela de referência pra cortar a carta, ó. Mais ou menos assim, ó. Tenta cortar bem retinho pra ficar bem oculto na hora da performance, certo? Mais ou menos assim, ó. Você cortou essa parte aqui e essa parte você vai transferir aqui pra esse lado aqui, ó. Mais ou menos assim. E aqui você vai colocar um durex pra prender e formar o primeiro flap. Então, você vai vir aqui no durex. O meu durex acabou, então eu vou improvisar utilizando uma fita dupla face, certo? Você vai pegar um pedaço da fita. No caso, eu, né? Vou pegar um pedaço da fita. Se eu fosse vocês, fariam com o durex, que é transparente. Então, fica bem melhor. E aí, você vai prender aqui num pedaço da carta que você colou. E esse pedaço, você vai colocar aqui como eu havia dito. Então, você vai alinhar certinho e vai prender. Mais ou menos assim. E essa é a primeira parte da construção do gimmick. Ele vai formar uma espécie de flap, né? Como eu estou utilizando uma fita dupla face, ele não vai funcionar como flap porque ele é bem duro. Então, como o durex é mais fino, ele vai ficar igual ficou aqui, ó. Vai ficar bem, bem molinho, ó. Vai ir e vai voltar. E é bom porque ele é transparente, então não dá pra ver. Então, é bem melhor fazer com o durex. Mas, como acabou o meu durex e eu estou utilizando a fita dupla face, ele ficou assim. Mas essa é a primeira parte da construção do gimmick. Você já construiu essa daqui, basicamente. Agora, vamos pra segunda carta que é essa daqui que tem o flap aqui em cima que é o mais difícil de ser feito. Antes de tudo, a gente vai fazer o que a gente acabou de fazer aqui que é esse flap aqui. Então, você vai simplesmente cortar, né? Um pedaço da carta e vai colocar ali por cima. Então, depois que você cortou o pedaço da carta, você vai fazer a mesma coisa com a outra carta. Eu já adiantei aqui e já cortei o mesmo pedaço. Por quê? Porque agora você vai fazer esse flap aqui, certo? que é o flap que está escrito uma e logo de tabela você vai fazer o flap que está escrito escolha. Então, como que funciona? Antes de tudo, você precisa prender esse flap aqui que é o primeiro flap que aparece na mágica, que é o que está escrito escolha aqui. Como vocês estão vendo, o primeiro flap ele fica meio que escondido aqui no dorso da carta. Ele está aqui, certo? Escondido aqui. Então, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar um dos pedaços que você acabou de cortar e vai prender aqui, ó. Por cima do design da carta. Deixando ele bem escondido aqui mesmo, aqui, ó. Mais ou menos assim. Só que você não vai prender com cola. Você vai passar um durex aqui assim, ó. Para prender apenas a lateral desse flap. Ao invés de você prender ele por inteiro. Então, você vai pegar o seu durex. Como eu disse, eu não tenho durex, então eu vou utilizar a fita. Você vai colocar aqui na lateral, bem na pontinha da lateral. E aí, você vai colocar aqui por cima da carta e vai dobrar esse durex. Mais ou menos assim. Com durex, é bem mais fácil de fazer porque ele é mais fino. Mas, acho que dá para fazer com esse aqui também. Aqui é mais ou menos assim. Prendendo apenas a lateral da carta, ó. Eu não estou prendendo ela por inteiro. Eu prendi apenas a lateral dela. E agora, a gente vai fazer esse último flap aqui que é o que está escrito uma. Que, no caso, é o segundo flap que aparece na performance. Então, você vai pegar o outro pedaço, vai virá-lo face para cima e vai prender aqui assim. Só que, ao invés de passar o durex aqui prendendo o flap no outro flap, você vai passar o durex aqui por baixo prendendo o flap na carta. Então, você vai pegar outro pedaço de durex e vai fazer isso daqui, ó. Prender o durex aqui assim. Certo? E vai prender isso daqui na carta. E depois de feito vai ficar mais ou menos assim, ó. Um flap aqui por baixo e tem um outro flap aqui por cima. Certo? Vai ficar bem escondido esse flap aqui por conta do design da carta. Então, essa daqui é a primeira parte da construção do gimmick. O que você vai precisar fazer agora é o mecanismo onde você faz com que o flap volte automaticamente. Assim, ó. igual acontece nesse daqui que eu fiz. Pra fazer com que isso aconteça você vai precisar de elástico que no caso é esse elástico aqui que eu mostrei pra vocês que é a linha pra amarrar isca pra pesca. E como que a gente constrói isso? Você vai pegar uma agulha e vai passar essa linha esse elástico por dentro dela mais ou menos assim. Aí você corta um pedaço dessa linha pode descartar o resto e você vai simplesmente passar essa linha como se você estivesse costurando o flap e aí você prende as linhas igual eu fiz aqui, ó. Eu prendi com durex a ponta das linhas pra que ela fique presa e consiga esticar e fazer pressão pra que o flap volte, certo? Então, você vai simplesmente fazer isso daqui, ó. Um ponto de referência se vocês quiserem utilizar é a cabeça dos anjinhos aqui, ó. Você pode colocar o primeiro ponto aqui e o segundo ponto aqui. Então, eu vou fazer de frente mesmo pra ficar mais fácil de acertar esse ponto. Depois, eu venho do lado oposto e finalizo o corte. E depois de furado agora sim você pode costurar o flap. Então, você vai vir aqui por baixo vai colocar a agulha no ponto onde você furou certo? Vai sair aqui do outro lado e depois que tiver saído, tomando cuidado pra não puxar a linha inteira. Então, você mantém ela segurada pra ela não fugir. Você vai vir aqui por cima e vai passar no mesmo furo que você fez do outro lado. Mais ou menos assim. E agora o que você precisa fazer é prender esse excesso aqui igual está aqui. Certo? Então, como que vai funcionar? Você vai esticar essa linha o máximo que você conseguir e vai prender um durex aqui. Eu tentaria fazer com a fita dupla face mas a fita dupla face não tem força pra segurar essa linha. A cola dela não é tão boa. Então, é bem simples. Eu não vou fazer mas é fácil de explicar. É só você esticar a linha o máximo que você conseguir. Deixar ela bem esticada mesmo e prender uma fita durex aqui. Certo? Uma aqui por cima e outra aqui por baixo só pra evitar que escape. E você vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Você vai esticar a linha e vai passar uma fita aqui por cima e uma fita aqui por baixo. E depois de feito isso o gimmick estará dessa maneira aqui como vocês podem ver com o flap já pronto. Vai ficar mais ou menos assim. E agora pra finalizar o gimmick a gente precisa construir essa parte aqui que simula a lateral de um baralho. E agora vem o momento em que a gente utiliza a régua e a lapiseira grafite 03. Então o que vocês vão fazer é basicamente o que eu acabei de fazer aqui, ó. Eu já tinha feito antes pra não perder tempo. Não sei se na câmera vai dar pra ver mas o que eu fiz foi várias linhas uma embaixo da outra numa distância muito pequena. Então é por isso que você precisa fazer com grafite 03 porque como a carta é muito fina é você quase que não percebe uma carta da outra olhando assim, ó. Fica muito difícil você conseguir perceber uma carta da outra você meio que consegue mas é muito difícil então fazer isso com grafite 03 fica bem parecido fica mais ou menos assim como vocês podem ver tá? Pra fazer isso daqui é bem simples você vai deixar a régua bem alinhada vai vir com grafite 03 e vai traçar essas linhas aqui, ó. Fiz a primeira linha só se vocês forem precisos igual eu eu tenho toque eu gosto de fazer tudo bem certinho então se vocês quiserem fazer milimetricamente calculado a distância de uma linha pra outra é de exatamente um milímetro então você vai fazer uma linha embaixo da outra dando um espaçamento de apenas um milímetro demora demora eu acho que eu fiquei uns dois dias só fazendo isso daqui, ó porque eu tenho toque e quando eu vou fazer a linha torta eu começava de novo então eu demorei bastante então é só vocês fazerem uma linha embaixo da outra fazendo alguns traços mais fortes outros traços mais fracos pra simular como se uma carta tivesse mais suja que a outra e depois de finalizar vai ficar mais ou menos assim e depois de feito isso o que você vai fazer é bem simples você vai cortar o que você acabou de fazer e vai colar aqui por cima de cada flap e depois por último você escreve a mensagem que você quer fazer na mágica no caso aqui eu escrevi escolha uma carta que é a intro do meu canal e depois de feito isso o seu gimmick já estará pronto certo? vai ficar mais ou menos assim, ó vai colocar um aqui por baixo o outro aqui por cima e o flap aqui por cima dos outros dois e aí você executa a performance soltando uma depois puxando a outra e por último a outra galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje espero que vocês tenham entendido como que funciona a fabricação do gimmick é um gimmick bem complexo como vocês viram que digamos que é inútil porque você não vai utilizar tanto quanto outros gimmicks que você pode construir utilizando também três cartas certo? mas se vocês quiserem fazer pelo menos eu já ensinei a mágica para vocês tirei a curiosidade de como que a mágica funcionava e para aqueles que falaram que era edição de vídeo está comprovado aí que eu não editei nada e que era realmente uma mágica certo? muito obrigado a todos vocês por terem assistido o vídeo até aqui se você ainda não é inscrito não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se ativa o sininho do lado para vocês não perderem os próximos vídeos e até o próximo vídeo tchau tchau